O meu tuba morreu, o meu tuba faleceu. Kunumi, não se preocupe, a perda hoje em dia é normal. A nossa tribo, ela associa a perda com uma flor. A flor, ela vem de uma semente, ela nasce, com o tempo vai crescendo e morre. Mas não se preocupe, o seu pai ainda vai voltar em outras formas. Quem sabe um dia você o reencontra. Em homenagem a ele, a gente vai fazer uma dança. Tá bom. A flor, ela vem de uma semente, ela vai voltar em outras formas. A flor, ela vem de uma semente, ela vai voltar em outras formas. A flor, ela vem de uma semente, ela vai voltar em outras formas. A flor, ela vem de uma semente, ela vai voltar em outras formas.